Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa aula eu vou te explicar sobre a relação agudo-crônico da carga interna de treinamento. Em primeiro lugar, a carga de treinamento é dividida em carga externa e carga interna. Carga externa é aquilo que é prescrito pelo profissional, pelo treinador, pelo técnico, pelo professor de educação física. E a carga interna é como o ser humano responde à carga prescrita de treinamento. Nesse sentido, para que a gente possa encontrar a carga interna de treinamento, é importante que entre 10 e 30 minutos após o treinamento, o treinador pergunte ao praticante como foi o seu treino, levando em consideração todos os aspectos da sessão de treino, desde o aquecimento até a parte final do treino, entre 10 a 30 minutos, justamente para que haja uma percepção mais real daquilo que aconteceu na sessão de treinamento. Eu já fiz vídeos aqui no canal, vou deixar no card e na descrição, para que você entenda passo a passo como calcula a carga interna de treinamento, a carga total da semana, a média, o desvio padrão, a monotonia e o estranho. Mas basicamente, para relembrar você, a carga interna de treinamento é identificada pela percepção subjetiva da sessão, que pode ser essa escala de Foster de 0 a 10, que é amplamente utilizada, universalmente utilizada, a qual, primeiramente, 10 a 30 minutos depois do treinamento, o praticante responde o descritor, e, posteriormente, o valor da escala, e há uma multiplicação pelo volume da sessão. Por exemplo, no treinamento aeróbico, o tempo de corrida, o tempo de caminhada, tudo o que envolve o treinamento. Após essa multiplicação, há o registro, então, em unidades arbitrárias da carga interna de treinamento. Dessa forma, se eu tenho, por exemplo, uma percepção subjetiva de esforço, número 4, um pouco difícil, e a sessão de treinamento durou 25 minutos, 4 vezes 25, eu tenho 100 unidades arbitrárias de carga interna. Eu faço isso sessão a sessão, treino a treino, dia a dia, e registro, por exemplo, por meio de um gráfico, como está na tela para você, onde eu trago um exemplo de 6 dias de treinamento, o qual, no primeiro dia, tivemos 18 minutos e uma percepção subjetiva de esforço, número 6, em que resultou em 108 unidades arbitrárias. Na terça-feira, 18 minutos vezes 7, 126 unidades arbitrárias. Na quarta-feira, 18 minutos vezes 6 de percepção subjetiva de esforço, total 108 unidades arbitrárias, igualmente a segunda-feira. Na quinta-feira, 21 minutos vezes 7 de percepção, 147 unidades arbitrárias. Sexta-feira, 21 vezes 8, total de 168 unidades arbitrárias. E, por fim, no sábado, 21 vezes 9, 189 unidades arbitrárias. Domingo não aparece, porque não teve treinamento. Ao somar todas essas cargas, eu tenho o total da semana. Eu dividindo por 7, porque sempre é dividido por 7, se o microciclo for 7 dias, porque mesmo que não tenha treino, esse dia faz parte da prescrição do treinamento. Nesse sentido, eu tenho uma média aí que fica próxima a 120 unidades arbitrárias. Eu consigo ter uma análise qualitativa, onde 2 dias eu tenho valores mais elevados em torno da média, eu tenho 2 dias que são acima da média, porém mais próximos, e 2 dias abaixo da média. Uma análise mais qualitativa. Eu faço isso semana a semana e vou somando as cargas de treinamento para que eu possa, então, identificar a relação que se tem entre a carga aguda e a carga crônica, pois isso auxilia o monitoramento do desempenho, da performance, saúde, prevenção de lesão do praticante. Tanto para quem busca saúde, qualidade de vida, como para o esporte de alto rendimento. A literatura dá suporte para que você faça um cálculo dividindo a semana atual, a que nós chamamos de semana aguda, a qual tem 7 dias, geralmente utilizamos os 7 dias da carga aguda, e a carga crônica, que são os 28 dias antecedentes a estes 7 dias de treinamento. Portanto, é uma relação de 5 semanas. Essa semana atual e essas 4 semanas, as semanas anteriores, que chamamos de carga crônica. Porém, é importante deixar claro que a literatura também faz algumas análises diferentes, como, por exemplo, 3 e 6 semanas de carga crônica. Como se, por exemplo, aqui nós pegássemos 7 e aqui 21, que seriam 3 semanas antecedentes, ou até mesmo 6 semanas, que no caso resulta em 42 dias. 6 semanas, 7 dias, 42. Fazendo sempre a divisão da semana aguda, 7 dias, por 3, 4, 5 ou 6 semanas. Entretanto, o mais utilizado é a semana atual pelas 4 últimas semanas. E nós, então, identificamos o valor encontrado desta divisão em um gráfico de risco de lesão. Se o valor da divisão da carga aguda pela carga crônica for menor do que 0,8, nós temos uma carga de destreinamento, que também aumenta o risco de lesão, conforme você pode observar no gráfico. A carga aguda comparada à carga crônica, se for abaixo de 0,8, existe uma probabilidade que pode chegar em torno de 7% de lesão. Conforme essa relação entre agudo e crônico vai aumentando, chegando entre 0,8 até 1,3, que nós chamamos de sweet spot, que seria a carga de treino ótima, levando em consideração a semana atual pelas 4 últimas semanas, essa carga de treino é a carga de treino que nós chamamos de adequada, em que existe um risco mínimo de lesão. Porém, existe. É importante deixar claro que existe o risco de lesão. Agora, quando o valor da divisão da carga aguda pela carga crônica for maior ou igual a 1,5, nós temos aqui o danger zone, a zona de risco, onde existe um aumento do risco de lesão, e considerado inclusive bem elevado, começando em torno de 7% a 8% e se aproximando dos valores de 20% a 22%, devido ao aumento excessivo da carga atual da semana de treinamento, principalmente quando há relação com a carga crônica. A relação aguda-crônico da carga de treinamento é identificada pelo total de carga da semana atual de treinamento, dividida pela média de carga das últimas 4 semanas. Assim, nós encontramos um valor e vamos classificar entre carga de treinamento, carga de treinamento adequada ou carga elevada, risco de lesão. Para isso, então, eu trago um exemplo prático para ficar bem claro essa relação entre aguda e crônico. Vamos lá, imagine que você tenha 4 semanas de treinamento. Semana 1, 650 unidades arbitrárias de carga, 2, 675, 3, 725 e 4, 750. E nessa semana, semana atual de treinamento, o somatório das cargas de trabalho foi de 875 unidades arbitrárias. Como que eu faço o cálculo da relação aguda-crônico? Muito simples. Em primeiro lugar, eu vou fazer a média dessas 4 cargas de trabalho, das 4 semanas anteriores. Carga crônica é igual a 2.800, que é o somatório dessas cargas aqui, dividido por 4, pois são 4 semanas. Logo, eu tenho 700 unidades arbitrárias de média. Tendo este valor de média de carga, nas últimas 4 semanas, eu vou fazer, então, a relação aguda-crônico, selecionando 875, que é a carga atual de treinamento, e dividir por 700. O valor vai dar 1,25. Isso me permite interpretar que a relação aguda-crônico de carga das últimas 5 semanas é adequada, pois está entre 0,8 e 1,3. Ainda posso ter uma outra interpretação, que é a seguinte. A semana atual de treinamento resultou em 25% a mais de carga de treino quando comparado à média das últimas 4 semanas. Olha que bacana essa informação para você. Muito bem, só que vamos entrar na semana 6. Eu vou riscar essa semana de treino, pois ela vai deixar de fazer parte do cálculo, e a semana 5 ela vai entrar para o cálculo de carga crônica, ficando, então, desta forma. A semana 1 saiu, ficou a semana 2, 675, a 3, 725, a 4, 750, e a 5, 875. Aí você identificou que o seu praticante estava se sentindo muito bem, a carga da semana 5, que já foi maior do que na semana 4, o atleta ou o praticante suportou bem, e você foi lá e fez uma semana de trabalho um pouco mais elevada, para mil unidades arbitrárias. Você aumentou um pouco a intensidade do treinamento e resultou nessa carga interna. Como que funciona, então, a nova relação agudo-crônico, agora levando em consideração estes dados? Em primeiro lugar, faz o somatório das cargas de treinamento das 4 semanas anteriores. Esse somatório vai dar 3.025 unidades arbitrárias. Quando há divisão por 4, o resultado é 756,25. Essa é a média da carga crônica das últimas 4 semanas. A semana 1 caiu fora, esquece ela. A semana atual foi de 1.000 unidades arbitrárias. Fazendo a divisão de 1.000 por 756,25, eu tenho 1,32. Passou de 1,3. Então, atenção! Isso significa dizer que você tem que tomar cuidado com as cargas de treinamento, pois, nessa semana, houve um aumento de 32% de carga de treinamento comparado às 4 semanas anteriores, e assim sucessivamente. Você identificou que esse 1,32 está elevado? Agora vamos fazer o seguinte. Riscar a semana número 2 e passar a semana número 6 para cá. Eu tenho uma nova carga crônica. Semana 3, 725, 4, 750, 5, 875. E a semana 6, 1.000 unidades arbitrárias. E a semana atual de treinamento, 846 unidades arbitrárias. Como você identificou que a relação agudo crônico anterior passou um pouquinho de 1,3, o que exige a atenção do treinador, você segurou a carga de treinamento da semana. Seguindo o mesmo procedimento, ao fazer o somatório das 4 semanas anteriores, eu tenho 3.350 unidades arbitrárias. Dividido por 4, eu tenho 837 unidades arbitrárias de média. A semana atual é 846, dividido por 837,5. A nova relação agudo crônico, 1,01. Pronto, você novamente adequou a relação agudo crônico das cargas de treinamento quando comparado às 4 semanas anteriores. Portanto, a relação agudo crônico permite a avaliação dinâmica e contínua, o que também favorece a relação entre professor e aluno, pois você tem que estar sessão a sessão, dia a dia, semana a semana, juntamente com o seu aluno, com o seu praticante, com o seu atleta, para entender essas relações e todos os outros fatores que possam interferir na relação da carga de treinamento. E ainda permite o ajuste na periodização de treinamento. Se você identifica que, semana a semana, a relação agudo crônico está ficando acima de 1,3 ou abaixo de 0,8, você faz os devidos ajustes na intensidade e no volume de treinamento para que o seu praticante fique sempre dentro da adequação da carga de trabalho. Assim, você permite o seu aluno, o seu atleta, a chegar ao seu objetivo. Beleza? Se você gostou, dê o like no vídeo, compartilha com todo mundo o que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. deixe nos comentários quais outras análises, temas, itens da área da educação física, do esporte e do exercício que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.